É Evangelho do dia, 11 de novembro, Lucas 17, 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes venha a ti dizendo, Estou arrependido. Tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, Aumentai a nossa fé. O Senhor respondeu, Se vós tivesses fé, mesmo pequeno como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moíra, Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. As relações entre as pessoas são sempre um grande desafio. Não é fácil conservar a unidade, pois todos falhamos, ferimos ou magoamos, às vezes sem querer e outras vezes como fruto de nossas maldades ou traumas. O importante é ser capaz de dialogar com os irmãos, indicar-lhes o que nos incomodou, escutar as suas razões e, em clima de perdão, reiniciar o caminho. Não ajuda a ficar acumulando raivas sem expressá-las, pois acabaríamos por explodir e os danos serão maiores. Quando alguém falha conosco, devemos, em primeiro lugar, orar, depois dialogar com ele e, diante das suas razões ou do seu pedido de perdão, recompor a unidade para voltar à paz. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Convertei-nos para que sejamos salvos Acredita-nos para que sejamos salvos A CIDADE NO BRASIL